Plano safra, seguro rural, marco temporal, esses foram só alguns dos assuntos discutidos hoje na reunião da Sociedade Rural Brasileira com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. E aí para falar sobre os resultados do encontro, nós recebemos aqui no estúdio do canal Agromais o presidente da Sociedade Rural Brasileira, o senhor Sérgio Bortoloso. Presidente, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo, um prazer estar aqui conosco. O prazer é meu, Sebastião, prazer estar com vocês aqui do Agromais, com toda a nossa comunidade rural que te acompanha sempre aqui, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Ótimo, nossa também. Vamos lá? E aí, como foi a reunião de manhã? Foi uma reunião produtiva. A Sociedade Rural Brasileira, ela tem, na verdade, ela tem participado na elaboração desse plano de safra, uma vez que hoje nós somos os coordenadores da Comissão de Política Agrícola do IPA. E a gente tem procurado fazer uma interlocução, onde a gente entende que tanto o secretário de Política Agrícola, Andrei Geller, quanto o próprio ministro, tem feito um empenho muito grande. Logicamente, nós temos aí, entendemos que merecíamos mais recursos, merecíamos mais recursos para a subvenção de seguro e tal. Mas, como nós sabemos, quer dizer, que quando o cobertor está curto para todo lado, o que nós reafirmamos hoje foi o compromisso do ministro e com a equipe dele e tal, de que a gente vai continuar. Procurando opções, né? Logicamente, para deixar, para encorpar, dar um pouquinho mais de musculatura ao plano de safra, com mais recursos. A gente percebe que hoje existe alguma modelagem para a gente pegar recursos em dólar, recursos com algumas outras moedas. Eu acho que o ministro, eu também não estou autorizado a lançar algumas novidades, mas com certeza ele vai dançar, ele vai estar lá na Agri-Show junto com a gente também para falar mais alguma coisa a esse respeito. Mas ela foi muito produtiva, Sebastião. A gente percebe que, apesar da dificuldade, o Ministério da Agricultura continua ao lado do produtor, como sempre. Essa questão do subsídio agrícola, nós entendemos que o volume apresentado ainda é pouco para subvenção de seguros, você vê, mas de qualquer forma continua. Quer dizer, eu acho que é uma batalha constante para fazer isso. E nós entendemos que ele tem uma... é muito importante essa questão do seguro. Nós temos essa questão da remodelagem do Proagro, que precisa ser remodelado, sem dúvida. Nós não optamos, quer dizer, nós não apoiamos a extinção do Proagro, mas que ele precisa de uma oxigenação disso, sem dúvidas. E isso também foi discutido. Ou seja, foi... Eu acho que essa interlocução com o setor, a gente tem que estar sempre buscando fazer. São tantos assuntos pertinentes, quando a gente traz Proagro agora, citamos alguém aqui, alguns três, e não dá para a gente colocar como emergência um deles, tem essa questão da segurança também no campo, questão aí do marco temporal, mas se fosse dizer de mais urgência nesse avanço aí da conversa e de ações já, dá para a gente elencar, presidente? As urgências são de fato essas, nós estamos no sentido, quer dizer, o produtor rural, e nós estamos no sentido, nesse momento, de certa forma, invadidos. A insegurança jurídica tem provocado um problema seríssimo no campo. Primeiro, isso afasta investimentos, isso afasta novos empreendimentos e tal. Então, esse é um assunto que a sociedade rural está totalmente envolvida, principalmente porque a sociedade rural é uma entidade que ela sempre defendeu a iniciativa privada, ela sempre defendeu o direito de propriedade e, principalmente, a segurança jurídica para aquilo que faz. Nós temos hoje a nossa frente parlamentar trabalhando fortemente nisso, ou agora, mesmo na hora do almoço, tivemos uma comissão de invasão zero que está trabalhando com relação a isso. Eu tenho a impressão que o presidente Pedro Opion vai tocar nesse assunto mais detalhado com vocês. Nós estamos muito atentos a essa nova, essa revisão do Código Civil, que também, que pode ser que, em determinado momento, possa até nos atingir com relação a essa questão da segurança jurídica e o direito de propriedade. Estamos preocupados com isso também, então, a Rural está muito focada nisso. E outras, essa pauta indígena, ontem nós tivemos uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que, de certa forma, apazigou um pouco o setor. Suspendeu as ações que correm, que tratam dessa questão de demarcação e tal, e, pelo menos, nos proporcionou uma opção de negociação. Eu acho que isso vai voltar na pauta não só do judiciário, como também do legislativo, e, porque, o que se estava tentando se questionar, né, Sebastião, era que a questão da constitucionalidade da lei que foi aprovada no Congresso. E ontem ficou mantido isso. Então, quer dizer, eu acho que foi uma evolução, foi um passo à frente e, de fato, era isso que nós esperávamos do judiciário, né? Que bom. Não, e que bom essa abertura também, né? Agora, ficou traçado também alguma ação específica, uma nova reunião, talvez? Como é que ficou a partir do fim da reunião? Ficou. Nós vamos dar sequência nisso, né? Continua trabalhando. Logicamente, nós entendemos que é sempre muito importante você atuar pelo judiciário, porque nós confiamos no judiciário. Um país que passa a não confiar mais no judiciário, a gente praticamente perde o humo das coisas, né? Mas nós continuamos também, via legislativo, trabalhando. A nossa frente é muito atuante, muito forte e a gente continua atuando, no sentido de que as leis que possam nos atingir sejam, de certa forma, repensadas, algumas coisas. E também promover, né, leis. A função do IPA é isso, é a gente promover expectativas nossas, assuntos de interesses nossos. Então, o que o IPA faz hoje, ele acaba orientando a nossa bancada para transformar esses nossos pleitos em ações políticas, porque é assim que funciona. Então, acho que é muito legítimo isso e nós, não, nós vamos continuar atuando. A Rural, junto com o IPA, junto com a... e também junto com o governo, sabe? Eu acho que o governo, o ministro Fávaro é do setor, é do ramo, tem feito um trabalho exaustivo também. Eu acho que nós merecíamos um tratamento um pouco melhor. Mas, de qualquer forma, a gente entende que, ao longo do tempo, isso vai se consolidando cada vez mais. Que bom. É, é junto, né? Se trabalha junto para um fim só, né? Bom, o seguro, do seguro agrícola, está definido já aqueles menos de um milhão, né? Esse já está deliberado. Eu digo para o plano safra, a gente tem alguma... pode ter uma melhora, realmente os recursos devem vir mais. Eu digo para o produtor que está nos ouvindo em casa agora, para ter uma esperança aí. Eu só saio otimista e eu fico feliz, mas em números mesmo. Não, o que acontece é o seguinte, nós, decididamente, sabe? Nós não podemos contar muito com recursos, principalmente com recursos controlados. Recursos do Tesouro Nacional vai ser uma dificuldade maior. A gente tem que procurar opções que se adaptem, principalmente com relação a essa questão dos encargos que tem para o setor como um todo. Eu acho que essas opções da gente fazer com moeda estrangeira é uma boa opção. Às vezes até num custo mais barato, mas não atende todo o setor, não atende todo o modelo de produtor. O pequeno já fica um pouco mais fora disso, mais longe, um pouco mais distante dessa opção. Mas os grandes produtores, a agricultura empresarial, ela pode se beneficiar com taxas de juros um pouquinho mais. Mas você precisa fazer o hedge dentro da sua atividade, né? Então, eu tenho a expectativa que se a gente tiver alguma coisa para crescer com relação a números, vai ser dessa forma, sabe? Com recursos externos, sem poder contar, como eu disse, com os recursos controlados. É, mas é uma forma inteligente de buscar estratégias, né? Maneiras, tem outros modelos também que se discute na questão do seguro, né? Quer dizer, se colocar tudo isso à mesa e começar a discutir, talvez seja melhor do que tentar sangrar lá para sair mais recursos, né? E aí você consegue por opções, né? A gente não consegue, a gente tira leite de pedra, ninguém consegue. Mas o importante, sabe, é quando você percebe que existe uma luta incessante. E é isso que nós percebemos hoje no Ministério da Agricultura, sabe? Em luta em prol do nosso setor. E eu acho que o que a gente vai conseguindo e a função, essa visita nossa hoje lá foi nesse sentido, sabe? Dizer que a sociedade rural é aliada para a construção do nosso setor forte e do que nós precisamos, né? Que bom! Estamos aqui nessa luta, juntos sempre. Conte sempre com a gente aqui também para divulgar as ações, as intenções, os sucessos. E não digo as frustrações, porque a gente não vai ter mais. Obrigado, presidente. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. Eu sei que o canal de comunicação com o produtor Jalvo, sem dúvida, é a função de vocês e a gente conta sempre com esse canal. A casa é sua da SRB também, venha sempre. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado também por hoje.